Oi pessoal, olha o que temos aqui, mais mudas, tô arrumando aqui muda, essas mudas meu marido trouxe, ele trouxe hoje e aí eu tô aqui arrumando, eu não sei se eu vou dar conta de arrumar tudo hoje, essas da Ora Pronobis aqui, ela é da flor branca, mas eu não sei a cor do miolo dela, tá gente? Porque essa eu não, eu peguei num lugar que eu não, que eu não, nunca tinha pego, peguei lá pela primeira vez, meu marido passou por lá, ia passar lá perto, aí pedi pra ele pra tá pegando pra mim, como essa hora Pronobis branca? Ela é igual às outras, né? Só dá pra saber a cor do miolo quando ela florir, então quem quiser doação dessa Ora Pronobis branca, eu já vou ter pra fazer envio já, então vocês me chamem aí, aí as pessoas que já fizeram o depósito, eu vou mandar mensagem pra vocês, mas se vocês puderem mandar mensagem pra mim falando se vocês querem, independente se o miolo é laranja ou amarelo, aí vocês mandam mensagem pra mim, Anny, pode ser dessa, aí eu já faço o envio pra vocês já pra amanhã, tá bom? Se puder ser da branca com o miolo amarelo ou laranja, aí vocês me confirmam aí. Ai, que bonitinho o brotinho, gente, já tô arrumando aqui, já tô separando aqui na sacola as folhas pra consumo e as mudinhas aqui pra doações em mãos e envios pelo correio, aí separei aqui também uns galhos mais finos que eu vou usar pra tá fazendo muda aqui pra fazer muda aqui naquele muro que eu mostrei pra vocês num vídeo passado aí, tem bastante muda. Então, bora, que tenho muito trabalho pra hoje. Então, gente, vocês me mandem mensagem, quem está esperando doação de Ora Pronobis branca, independente do miolo, já pode mandar mensagem pra mim, tá bom? Ó, deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês, olha, é, de vez em quando vem, vem umas mudinhas que ela tem espinhos tripos. Minha língua é bem enrolada, gente. Ó, tá vendo? Tá vendo? Deixa eu esperar focar aqui a câmera. Deixa eu pausar e continuar por aí. Ó, os espinhos, tá um pouco escuro aqui que eu tô mexendo aqui na garagem, ó, mas nessa posição acho que dá pra ver, ó. Tá vendo? Aqui, ó, do lado aqui, três espinhos juntinhos, mais curvadinhos. Foi o único galinho, gente, entre esses daqui que eu vi tudo, foi o único galinho que eu vi eles com espinhos tripos, assim. Então, gente, aguardo a mensagem de vocês, eu vou deixar na descrição desse vídeo um número do meu WhatsApp. Então, me chamem lá no WhatsApp e já reservem as suas mudinhas, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.